Oi gente, eu sou o cantor Fábio Santos, música autoral Tô passando pra compartilhar com vocês o nome dela Não Adianta Disfarçar Não adianta nem disfarçar Essas lágrimas aí em seu olho Sei que pensa em mim antes de dormir Dizendo voltar pra mim Não adianta se sufocar Se foi você que me mantou parte E agora chora, chora e sofre Longe de mim Chora, quase a toda hora Implora que eu saia de ti De dentro de você Chora, quase a toda hora Implora que eu saia de ti De dentro de você Não adianta nem disfarçar Essas lágrimas aí em seu olho Sei que ainda pensa em mim antes de dormir Dizendo voltar pra mim Chora Tchau, tchau Obrigado.